Música Nunca longe, bem longe, lá no alto da colina Olhe vergonha se deu e há belezas que fascinam Ali eu quero morar juntinho com minha flor Ali quero construir o nosso castelo de amor Mas que castelo mais apaixonado, Céline da Codion! Música Quando longe, muito longe, flui o sol no horizonte A melhora já no céu, fazendo o galão dos pontes Aquecendo toda a terra, defendo o palho da flor Quero brindar com carinho o nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, flui o sol no horizonte E a chuva leve a noite, igual a terra como o pão E o vento leve a soprar o nosso jardim em flor Com feliz sentiremos o nosso castelo de amor Quando um dia os nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo um paraíso, um monstro castelo de amor Aça senhora, coisa boa, só começando Assalamualaikum